Música Eu sou de Tubiara, do estado de Goiás. Em 89 eu recebi uma proposta de emprego para cá. O salário eu dou um triplo a mais do que eu receberia lá e vim para cá em 89. E aqui eu estou até hoje, trabalhei 10 anos como funcionário. Depois montei minha própria empresa aqui em Cuiabá. Hoje eu estou aqui no endereço da BR364. Música A firma é a firma de manutenção de caminhões, Mercedes, Volkswagen, Scania, cargo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música O melhor ano é a estrutura ficar boa, né? Como estrada, como as avenidas de Cuiabá, ficar boa. E sei que vão ver que depois da Copa, a Copa vai ser um bastante sucesso, né? Vai ser bom para Cuiabá, está crescendo. Mas espero que depois da Copa melhore mais do que está ainda, né? Música Olha, na verdade, até hoje, quem está junto comigo é minha esposa, né? Então, o abraço é para ela, tudo que é de bom é para ela, né? Ela está junto comigo desde o início, que eu peço de batalha junto. Ela trabalha junto comigo aqui, mais minha secretária, né? E, assim, do restante que eu tive foi, isso mesmo foi dos colegas empresários, né? Que me ajudou, como o Moretti da Transest, entendeu? José Domingos da Concremax, entendeu? O Sr. Hélio, da Cagel, que hoje, infelizmente, não está mais no Cuiabá, mas foi um que me deu força, entendeu? A Atras Transportes, entendeu? Então, esse aí foi o pessoal que me deu força quando eu comecei. Eu fui, busquei, corri atrás, ele já me conhecia, entendeu? Então, ele está até hoje comigo aí, trabalhando junto aí. Música Música Música